Cristal Decor está há 11 anos no mercado trazendo o que há de melhor em objetos de decoração, lustres, mesas, tapetes, quadros, espelhos, painéis para home, estofados e muito mais. E outra, tem promoção para você, cliente de TV Shop. Esse aqui é o estofado pirâmide, tecido em suede, almofadas de silicone, com molas no assento, 3,25 metros de comprimento, de 5.060 por apenas 2.780, 45% de desconto. E esse preço pode ser ainda parcelado em até 3 vezes. Tem essa outra oportunidade de compra também, esse aqui é o estofado milão, retrátil, reclinável, tecido em suede, 3,20 metros de comprimento, de 5.130 por apenas 2.820, também 45% de desconto. Lembrando que a loja toda está com desconto de 30% até 50% de desconto. E na compra de qualquer estofado, você leva um brinde todo especial. Cristal Decorações fica aqui na Getúlio Vargas 2197. Cristal, a sua casa merece tudo isso e muito mais.